Máscara, snorkel, tô até com as minhas luvas O que o Maxon falou no vídeo dele é uma experiência claustrofóbica, mergulhar realmente pode ser opressivo se você está na profundidade Então eu vou tentar recriar aqui, dedico isso a todos os meus amigos mergulhadores aí, meus instrutores e professores O Renanquim, o Evandro, a Patrícia, o Guilherme Lothar, a Catu, o Fernando, toda a galera que mergulhou junto, o Junior que ajudava muito no mergulho E vou começar aqui, vou me preparar, vou fazer uma coisa bem de mergulho mesmo pra ver, espero que minha máscara nem lasse Pra ver como que rola aqui se o jogo é assim mesmo, pesado Bora Tô fazendo os últimos preparativos aí Eu tô com minha roupa, não dá suas minhas licença Eu tô com minha roupa, não dá suas minhas licença Tchau, tchau. Essa é a máscara, tá glaçando demais, eu não sei se eu vou conseguir jogar com ela, mas se eu ficar com muito medo, eu trouxe o meu Stormtrooper de pelúcia pra me proteger, faz barulho. Quem já mergulhou sabe como é difícil fazer as coisas embaixo d'água, então vou até colocar a luva aqui pra segurar o controle com a dificuldade que eu teria embaixo d'água. Cara, eu acho que é isso. Só não fiz minha roupa de não presta hoje porque ela encolheu desde a última vez que eu usei. Tchau, tchau. 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 Flairs and Thrust Fala sargento, beleza? Flairs and Thrust Flairs and Thrust Estimando muito forte. As você conhece, o O2 deslizou muito mais rápido quando estressa. De qualquer forma... Vamos lá. Vamos ver... Scrubbers, check. Temp, check. Lights, check. Camera, check. Crubbers, check. Obrigado. 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 Tudo bem, vamos tentar isso em reversa Ok, a prática de target, fire a couple of flares Ainda estou de luva galera, mas foda ainda para jogar Apoio 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 . 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 Napsis, check. Thruster, check. Launcher, and check. Vamos sair daqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Véio, o jogo é foda, cara. A sensação de estar embaixo d'água é muito, muito imersiva. Bem, minha máscara tá ótima. Bora. É isso aí, Felipe. Nível total. Tchau. 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 Estou fazendo um trocadilho, idiota. Estou imerso no jogo. Ai cara, essas perna do Bruno através. Bem-vindo, Monfriar. Oh, bom. Hey. Você está bem? Vamos, vamos voltar para o Hap. Mergulhando de cabeça. Eu, inclusive, vou colocar minha roupa direito porque a gente mergulha, mas ela deu uma encolhida aí no fogo direito. 10.02, februário 2. Nós estávamos 50 mils do epicentro, mas um 8 on the Richter scale faz esse tipo de distância irrelevante. Hold on, algo está errado. Você está vendo isso? Não. . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 True 4D é muito bom. Tchau. 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 Alguém viu o tanque de oxigênio para eu conseguir recarregar? Cara, se alguém me joga, eu juro que eu não Estou me vendo Ah sim, o Viodi está ativado Depois eu não vou jogar isso aqui não Ah, lix O que eu achava? Cara, a movimentação é muito bizarra nesse jogo Vai ser meio dano Porque você mexe a cabeça dentro do traje E depois você mexe o traje Sei lá Ah, o Restoro 2 Não sei, deixa eu tentar sentar uma flare no meio dos meus dois Porque flare é fogo frio, né? Ah, cara, você cai por aqui na verdade Tá 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 Das Tô 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 Eu sei que perdeu o começo. Eu estava em uma base submarina, deu um terremoto, a base estava próxima do epicentro e destruiu a base. E aí eu estou tentando achar os sobreviventes. Toda vez que eu fico nervoso, eu consumo mais oxigênio. É uma das primeiras coisas que você aprende, mas a medida que eles falam, você volta para o que você conhece melhor. Para mim, é a lista. Esta vez, ela se escreveu. Tente respirar, encontre outros, e pegue a merda. Eu repito, os oceus testemunha na água. Opa. Eu vou matar esse outro, repito, voltou para o outro. Esse outro. Opa. Isso é um bicho. Nossa, olha essa cafeta Meu, olha isso Cara, olha isso Vamos, vamos 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 Acho que não dá pra meter a besta com ele não Nossa Eu preciso de um tempo 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 Bora Bairro Inigual, profundidade de 3599 metros Tá bom pra vocês Pressão externa 5200 PSI E dá várias atmosferas Bora, agora só É, não dá pra correr porque eu gasto muito oxigênio Mas dá pra ficar dando aqueles pulinhos Aqui Vamos lá 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 Eu acho que Não sei pra dar esses pulinhos aí Vamos lá Vamos lá Ali ó Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é a voz mais baixa que eu jogo. Ah, tem sim, peraí. Melhorou agora? Aumentei a sensibilidade aqui do... Vamos ver se melhora. Caraca. 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 Nossa. Caraca. 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 . 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Cara, o pior que esse cenário é lindo, cara, dá vontade de ficar com esse arco, ó. Ó o pai que mergulha esse aqui, ó. Que sonho, cara. Obviamente sem o Terremoto e a falta de oxigênio E os monstros tentando te matar Cara, esse negócio Manobra meio que que nem um tanque Assim, engraçado Tipo, você tem o controle das... Ai, caralho A mensagem pela live, se a gente for online Obrigado Nesse escafandre eu piloto aqui de um tanque Tipo, você tem as esteiras que pilota embaixo E a cabeça é o... É tipo... A mira do canhão Alguém quer saber o que tem lá embaixo Como eu Não tem porra, vim Porque é uma merda tua Muito caralho É muito louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou voltar com a máscara, pronto, ela desembaçou já, ou entrou de extensão. Porra, isso no Netflix é foda, ela não vai entrar. Vamos embora. Foda, ela não vai entrar. Se inscreva no canal e a gente não vai entrar. Fez no YouTube. Achei, já está no Facebook. Achei, já está no YouTube. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não parece nada lustosos. Tá ok, o laboratório. A vergonha. Ai, cara. Intel Pentium rodando até embaixo d'água. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tenso jogo, cara. Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo de máscara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. P sinto, Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pósca pra ninguém não. Caralho, estou vendo o telefone? Caralho, mas peraí, eu acabei de entrar aqui São loucos, cara, eles fecham atrás da gente Eu pensei a mesma coisa Você atende a Judite da Tim Não, é um modem de escada Vou jogar mais 4 Agora apareceu um modem Agora apareceu um modem Vou jogar mais uns Enfim Enfim Já falaram E fazer uma com a mão Euer o tempo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Só na mesma sala. Não há nada. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Hum, tem uns pozinhos estourando a luz aqui. Tchau. 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 Esses loading times são foda. Nossa, que susto. Essa bolinha de loading deu reflexo na janela aqui do lado. Tchau. 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 Agora eu quero passar essa parte. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, valeu Felipe Boa noite aí Também vou parar daqui a pouco Cara que tá foda isso O negócio aqui é puxado Mas como hoje eu não vou terminar Vou montar o esquema aqui pra terminar outro dia Boa noite, valeu aí Nossa, essa parte de plataforma tá chata Vou arrumar um capacete pra jogar Forza O que mais? Não sei, a gente vai tendo as ideias loucas aí À medida que vai aparecer aí nos jogos Poderia arrumar uma motosserra pra jogar Gears Não sei O que mais vai aparecer aí? Sabe o que mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VEM É, se bem que o Max não jogou FIFA lá outro dia, até postaram foto do vídeo dele jogando Mas a gente vai tirar um contra ainda Engraçado ver o Max sofrer, você sabe que ele vai ver esse vídeo né, Felipe, ele vai lembrar de você, cara Ah, beleza Eu só vou passar essa plataforma aqui, depois eu vou embora também Eu quero que ele puxar Eu soube que ele vai passar, cara Boa pra lá Boa pra lá, eu vou embora também Boa pra lá Boa pra lá O cara eu tô pegando, cara Valeu, boa Carver Valeu Carver 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?